Aula de AutoCAD 3D Recursos 2007-2008 A partir de um apartamento desenhado já em 2D, criaremos o modelo 3D usando os novos recursos do AutoCAD 2007-2008. Esses recursos estão dispostos em uma nova barra de ferramenta que chama-se Dashboard, que pode ser ligada no Palettes, nessa posição, e ela fica nessa área. Ela é composta de barras de painéis de controles que podem ser ligados. Esses três estão ligados. O primeiro passo são os layers. Vamos desligar os layers de 2D, que não são necessários para o momento. Tem aqui a barra de ferramenta. Seria alvenaria, cotas, móveis, projeções, sanitária. Uma vez os layers de 2D congelados, criaremos um layer de 3D para a montagem dos sólidos. Troca-se a cor usando a tabela de cores completas do Windows. Ativa-se o layer, dois cliques. Dashboard. Usa-se a barra de visualização para escolher um ponto de vista, porém existe a opção do Orbit. que viabiliza qualquer ponto de vista. Botão da direita, as opções a mais dos comandos, sair. O Orbit pode ser executado pressionando-se o Shift e o botão do meio. Só o botão do meio pressionado, arrastando-se é o Pan. Girando-se o botão do meio, o Zoom. O novo comando existente no dashboard, chama-se PressPool. Ele reconhece as áreas de parede para a geração de sólido. Clica-se e o AutoCAD pede a altura. Vou digitar a altura, 2.5. Centralizar um pouco mais o desenho. Os novos sólidos podem ser executados com a seleção de altura em objetos existentes. Repetindo mais uma vez o comando. Altura no objeto existente. Para o peitorio, usamos o comando Box, caixa. Clica-se na diagonal. E a altura é digitada, 1 metro. No caso da viga sobre a janela, o mesmo comando Box, com altura negativa, aponta-se a direção negativa e digita-se o valor, 0.4. As novas caixas são lançadas com a altura do objeto existente. No caso, a viga sobre a janela. Se a visualização ficar difícil, novas opções de visualização permitem uma visualização mais eficiente. Escolhe-se o ponto de vista. E mais uma vez a caixa, diagonal, a altura, com os pontos já existentes. O peitorio do banheiro, no caso, 1 metro e meio. E o comando de união vai ser utilizado para a eliminação das emendas entre os sólidos. União. Seleção de tudo. Enter. Ele elimina as junções dos sólidos. No dashboard também há a opção de visualização realística com a cor do material, do layer. Conceitual. Continuando, faremos o piso e a laje. Novos layers. 3D piso. Mais escuro um pouco. Dois cliques. Novo layer. 3D laje. Outra cor. Ok. Então, o piso. Mesma repetição do comando box. Diagonal. Aponta-se para baixo. Ponto 15. Usa-se o comando copy. Para aproveitar o mesmo retângulo da laje. Isto é, a laje de piso é copiada para a laje de cobertura. Então, é a troca de layer. Estes ícones que surgiram têm esta função. Só para exemplificar. Só para exemplificar. Uma caixa. Clica-se. O sólido pode ser editado em todas as direções. Uma vez o control pressionado, o sólido é selecionado por superfície ou pela aresta. A montagem das janelas, os vidros das janelas, uma das opções é transformar a visualização em uma visualização transparente. Isto pode ser feito com o antigo 2D wireframe, ou um recurso novo, que com os materiais ou no conceitual, a transparência é executada por este comando. Porém, este recurso exige placa de vídeo com esta capacidade e exige o poder de processamento razoável. Para o vidro, novo layer, 3D vidro, cor, ativar o layer, o comando de caixa, e montaremos a caixa a partir da metade da janela para o fundo. Como o Osnap não está ativo, com o midpoint, ligaremos o midpoint. E na diagonal vertical, a caixa é montada. Vidro somente nas duas janelas. Desligando-se a transparência e girando o modelo para uma posição mais adequada. Finalizando por enquanto, obrigado pela atenção e até a próxima.